Pronto pessoal, acabei de colocar aqui os parafusos, a dica que eu sempre recomendo para o pessoal na hora de ajustar a bateria, deixar o som bacana, é sempre fazer trancelado. Aqui ó, se eu começar a apertar por esse botão, esse parafuso, o próximo vai ser aqui embaixo, depois do próximo aqui embaixo, vai aqui para cima, o de cima para baixo, de novo, de novo, tá? Chegou, apertou, veio, como se fosse a estrela de Davi, tá? Por causa que isso daí vai ajustar a bateria melhor, enquanto você está apertando a caixa. Ou seja, primeiro você chega, dá o pequeno ajuste, só para apertar. Como eu sempre falei antes, sempre formato da estrela de Davi. Cuidado para não pressionar demais, logo é a primeira vez que está colocando a pele. Para não acabar esticando errado. Tá bom? Já podem ver, como já está mais ou menos pressionado. Tá bem fora de ser uma caixa ainda. Então agora que a gente já fez a primeira volta, pressiona, meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, meia volta. Meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, meia volta. E com o dedo, você pode perceber aonde está ainda fluxa e aonde tem que apertar mais. Tudo isso daí você tem que sentir com a pressão do dedo. Tá? Essa daqui é pele nova, já deu pra testar, ó, som de cacho já. Com essa porosa sempre tenta acertar o mais próximo do centro possível, porque se acabar desgastando o lateral, a bateria vai ficar corrido estranho e pode rasgar e acabar com a vida duradoura da caixa. E como tem aqui o abafador, que eu recomendo na hora que vocês forem gravar os vídeos, deixa o som bem melhor. Espero que tenha ajudado aí na troca de caixa, então lembre-se, sempre aqui, 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 desde que seja formato estrela de Davi, certo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.